A CIDADE NO BRASIL Três, sete, oito MBS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Faz um movimento de mudança de direção à direita, vai caminhando, quando todo mundo fizer a gente volta para cá. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10. Isso, boa! Boa! Vamos lá! Isso, boa! Muito bom! Vai, vai! Muda! Isso! Vamos! Muda! Lá! Isso! Eu sou! Eu sou! E eu sou! Como vocês terem uma dietabtante? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.